Aqui você tem diariamente uma programação vibrante com música, esportes, notícias e prestação de serviços. Rádio Cultura 1030M, a mais poderosa. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, a Rádio Cultura passa a apresentar o programa Fé e Vida. Um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor. Com o oferecimento Teagro Miller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu. Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999-915301, 98139-6560, 98453-1276 e 99101-0045. Blumenau Bazar, na General Osório, 1016, telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório, 990, fone 3252-3460. Móveis de casa, na Rua General Câmara, 1416, próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone, DDD 53-3252-3597. Loja Mundo Mágico, pensou em fazer festa? Nos procure, contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit, peg e monte, ou decorações completas. Venha nos visitar, na Rua General Osório, 715, Centro. Telefone, DDD 53-99957-4061. Graça e Paz. Iniciamos o nosso programa Fé e Vida, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somos a comunidade Bom Pastor, igreja da ISLB, em Canguçu. E aqui quem vos fala é a Diácona Clair, Casa Grande, ministra da comunidade. Quero acolhê-los e acolhê-las nessa manhã de sábado com o lema bíblico da semana, que está em Hebreus 2, 12, que nos diz Ó Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos e Te louvarei na reunião do povo. Que o nosso bondoso Deus, sim, possa ser louvado e falado através do nosso viver às outras pessoas. Que a cada novo dia eu possa buscá-lo e anunciar a sua palavra de maneira muito prática. Assim como o sol nasce a cada manhã. Também a sua bondade e a sua misericórdia, que ela me abrace a cada novo dia. Por isso quero louvá-lo também hoje. Amanhecer. A cada dia eu nasci de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de Tuas, bom Senhor. E grato eu disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver, e despertar pra conviver. Dá mais calor, fazer brilhar, o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa. Nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. A cada dia eu nasci de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de Tuas, bom Senhor. E grato eu disponho-me a servir, vamos cantar, é bom viver. E despertar pra conviver, dá mais calor, fazer brilhar, o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos fermento da massa. Nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Que a cada dia eu possa louvar ao Senhor, que você possa louvar ao Senhor. Simplesmente pelo fato de estar vivo e ter uma vida abundante e plena junto dEle. Simplesmente não, é muita coisa, né? O meu abraço a você que nos acompanha de perto, de longe. Ao meu querido Volney, a todos aqueles e aquelas que essa semana completaram mais um ano de vida. Que o bondoso Deus esteja te abençoando, guiando teus passos, te dando alegria de viver. E muitos motivos de gratidão e louvor a Ele. O texto indicado pra hoje eu acabei mudando. Depois de uma conversa, lá onde a gente faz pilates. Depois de ver esse movimento todo aqui em Canguçu. E eu escolhi falar sobre 1 Samuel 16, 1 a 13. 1 Samuel 16, 1 a 13. Eu leio. Ó Senhor Deus, disse a Samuel, Até quando você vai continuar a ter pena de Saúl? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite, leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Gessé. Pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saúl souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu. Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram. A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Gessé e os seus filhos o purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Gessé, e pensou. Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, não se impressione com aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, Gessé chamou o seu filho, Abinadabe, e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Gessé trouxe seu filho, Simeia, e Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu este. Assim, Gessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos, e Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum deles. E perguntou a Gessé, você não tem mais nenhum filho? Gessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Gessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi, na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Não sei se você já ouviu essa expressão, as aparências enganam. Você já se enganou com alguém? Ou você já teve uma primeira impressão negativa de uma pessoa e, depois de conhecê-la, mudou sua opinião sobre aquela pessoa? Como será que as outras pessoas te veem? Como será que eu me vejo em relação às outras pessoas? O texto bíblico de hoje fala de alguém que não tinha uma aparência de rei e, mesmo assim, foi escolhido por Deus. As pessoas tinham uma opinião sobre ele e a partir da sua aparência. Mas Deus não vê somente a aparência das pessoas. Deus vê, sim, o seu coração. Davi aqui foi escolhido por Deus para ser o rei do povo judeu. Ele não tinha a aparência de um rei, conforme o imaginário do povo. Um rei precisava ser forte, guerreiro e vencedor de muitas batalhas. Samuel, profeta fiel de Deus, foi visitar a família de Davi. O pai de Davi apresenta-lhe todos os seus oito filhos, menos o caçula. Davi, que está no campo cuidando das ovelhas, servindo a Deus com os dons que Deus lhe deu. O jovem Davi era desprezado pelos irmãos. Ele era de estatura baixa e de aparência bonita. Além disso, era músico, habilidoso, criativo, criativo e inteligente. Samuel não escolhe nenhum dos irmãos de Davi e pede a seu pai que busque o filho caçula. Davi foi escolhido por Deus e ungido através de Samuel. Também Samuel fica assustado com a escolha de Deus. Mas Deus o alerta. Não se impressione com a aparência. Porque as pessoas veem as aparências, mas eu vejo o coração. Estamos vivendo um tempo de eleição política. Meu partido, digo a vocês desde já, é Jesus Cristo. Eu nem voto aqui. Mas acompanhando esse movimento todo da cidade, eu preciso dizer, não se deixe enganar pelas aparências. Vá atrás da história desta cidade, da história dos candidatos. Busque saber quem fez algo por sua cidade, quem quer trabalhar de fato e servir ao povo. Não julgue olhando a foto do candidato. Busque saber o que está atrás da foto. A história, a índole, o comportamento. Falando em fotos, eu gosto de registrar tudo. Na comunidade, eu registro e divulgo. Por quê? Para dizer, lá nós temos o grupo de mulheres. Vem, vem participar. Lá nós temos o encontro com as crianças. Vem, traga suas crianças. E eu também revelo as fotos. Eu sei que poucas pessoas fazem isso hoje em dia. Você já sentou para ver um álbum de fotos da sua família? Quantas histórias, quantos sentimentos estão atrás de cada foto? Eu faço isso de vez em quando. E essas histórias, elas contribuíram para formar quem eu sou hoje. Essas histórias vividas por sua família constituíram e contribuíram para quem você é hoje. Percebem como é importante saber a história? Vejo uma lógica de votação que não investiga, que não se aprofunda. Não podemos nos deixar enganar por aparentes promessas ou vantagens vazias. Precisamos saber que o que vai refletir nas nossas gerações futuras, na história dos meus filhos e minhas filhas, dos meus netos e das minhas netas, as nossas escolhas têm reflexo sobre o coletivo, toda a sociedade. Somos desafiados a refletir sobre o quanto Deus olhou aos nossos corações frágeis e pecadores. Ele veio ao mundo através do seu filho Jesus Cristo. Viveu, morreu e ressuscitou por nós. Para ele, a vida da humanidade não era apenas uma fotografia sendo olhada por segundos. Ele entrou para dentro da nossa história e se importou com os nossos sentimentos, com a nossa vida. Chorou as nossas dores, mas principalmente nos esperançou com a alegria da vida eterna. Por isso eu te digo, vote consciente. Seu voto reflete a história de sua família e do coletivo. Vote a partir do teu coração. Eu lembro de uma frase que minha mãe dizia, não seja Maria vai com as outras. Não se deixe enganar pelas aparências. Deus conta contigo para construir um mundo melhor. Para que a gente viva melhor. Pessoas que se importem uma com as outras. E sim, arregassem as mangas e trabalhem. Só com trabalho digno nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos para a nossa cidade. Que assim seja. Amém. Deus espera de mim Muito mais do que louvor precisa de mim Pra cuidar de tudo que Ele criou Pra espalhar o seu amor Assim Deus precisa de mim Deus espera de mim Deus espera de ti Muito mais do que louvor Precisa de ti Pra cuidar de tudo que Ele criou Pra espalhar o seu amor Assim Deus precisa de ti Deus espera de nós Deus espera de nós Muito mais do que louvor Precisa de nós Pra cuidar de tudo que Ele criou Pra espalhar o seu amor Assim Deus precisa de nós Assim Deus precisa de nós Querido irmão, querida irmã na fé Deus precisa de nós Pra espalhar o seu amor E eu te convido a viver Comunidade de Jesus Cristo Os avisos para essa semana Hoje nossa secretaria estará aberta Das 9 às 11 horas da manhã Convide suas crianças Tragam elas E hoje à tarde A partir das 14 horas Tem um encontro muito especial Com as crianças do culto infantil Também hoje Um dia especial Que nós celebramos culto gaúcho Às 19 horas O pastor Jorge Signorini E o grupo Stordilhos Estarão conosco E logo depois do culto Nós teremos um delicioso Uma deliciosa Um delicioso Carreteiro com feijoada Não sabia qual era a ordem dos pratos Pra também ter um momento bom Especial de comunhão Venha Esteja conosco Durante a semana Então dia 8 Brechó da ação diaconal Das 8 às 16 Às 19 horas Reunião do presbitério Nessa reunião também Será discutido Assuntos para a Assembleia E desde já Você está convidado A estar conosco No dia 17 de novembro Assuntos importantes Também eleição Do novo presbitério No dia 9 O grupo da terceira idade Tem oficina Com a dona Vilma Tim Estamos confeccionando Bolas de Natal Lindíssimas Para a nossa árvore de Natal Então Venha Esteja conosco Também o grupo da dona Júlia Convidado a estar nesse dia No dia 20 No mesmo dia 9 Às 20 horas Grupo de instrumentos No dia 10 O grupo da dona Júlia Se reúne na casa da Nilma No dia 11 Às 18h30 Nós temos trilha 8 Estará conosco O professor Da faculdade Zeste Professor Rodolfo Guedes Neto Será muito especial Esteja conosco No dia 13 Às 9 horas Nós também temos Outro momento especial Em comunidade Nós vamos celebrar 10 anos de batismo Rememorar o batismo Das nossas crianças Que nasceram em 2014 E 2015 E a banda jovem Estará conosco Venha Venha viver Comunidade de Jesus Cristo Buscai-me-eis A banda jovem A banda jovem E a banda jovem Buscai-me-eis E me acharei Buscai-me-eis E me acharei Quando me buscar De todo coração buscarei e me acharei Alcançado o cheio de alegria Em todo tempo de noite ou de dia Com só a força daquele que cuida dos céus É para todos o fraco ou o mais forte Em toda a terra do sul até o norte Esta é a regra pra quem quer chegar a ser a Deus Buscarei e me acharei Quando me buscarei de todo coração Buscarei e me acharei Buscarei e me acharei Quando me buscarei de todo coração Buscarei e me acharei O satisfeito também do que tem fome Que seja rico ou dono só do mano Venha e traga sua vida perante o Senhor Que venham muitos, crianças e adultos Pouco importa se caretas ou malucos Que procuro e louvor Que procuro em louvor e se encheu de amor Buscarei e me acharei Buscarei e me acharei Querido irmão e querida irmã na fé Eu te convido a orar Respirar fundo Silenciar, fechar os olhos Deus quem pode Deus de amor eu te busco a cada novo dia Que eu possa Senhor entregar toda minha vida a ti Sabendo que cuidas de mim com amor incondicional Que eu busque viver uma vida que agrade a ti Que eu busque te servir Pois desceste do teu trono de glória Para nos salvar E como diz em Marcos 10, 45 Porque até o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida para salvar muita gente Bondoso Deus eu oro para que os candidatos e candidatas Que eles não se escondam atrás de um título Mas que eles desçam para a realidade de um povo Que vota porque quer que sejam representados por eles Que eles sirvam os seus interesses Que trabalhem para o coletivo e o bem comum Bondoso Deus que todos aqueles e aquelas que forem eleitos Eles sirvam com ética, com humildade e com amor Só assim Senhor Todos nós seremos sal da terra, luz do mundo Só assim iremos construir um lugar melhor para se viver Um lugar melhor para as nossas gerações futuras Nossos filhos e filhos, netos e netas Bondoso Deus nos ajude Nos ajude a viver de acordo com a tua vontade Em nome de Jesus Amém Além do azul do céu Fique na paz do Senhor Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Vai buscar a alegria Vai buscar a alegria Mas enquanto voa assim Ouve a voz da multidão Grito que a dor Grito que a dor sufoca E que nos convoca A pisar no chão Só a fé que faz sonhar É capaz de se arriscar A viver de acordo com a tua vontade A viver do horizonte da dor Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Para além do azul do céu Para além do azul do céu Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Vai buscar a alegria Vem cantar-se com o infinito Contemplar a imensidão Perceber no horizonte Onde uma eterna fonte de inspiração Não se deixa alcançar Mas nos chama a caminhar Sempre mais em sua direção Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Você ouviu aqui pela cultura O programa Fé e Vida Um programa da Comunidade Evangélica De Confissão Luterana Bom Pastor Com o oferecimento Teagro Miller Na 20 de setembro 206 Fone 3252 1629 Home Estúdio Espaço da Música A sua loja de instrumentos musicais E livraria cristã em Cão Guçu Avenida 20 de setembro 431 Perto da Escola Aparecida Em Cão Guçu Táxi do Chacrinha Em frente à Prefeitura Fones 999-915301 98139-6560 98453-1276 E 99101-0045 Blumenau Bazar Na General Osório 1016 Telefone 3252-1209 Telefone 3252-1209 Restaurante Lancheria Everest Santo Antônio Santo Antônio Assistencial O melhor e mais completo plano familiar Com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar Venha nos visitar e conhecer nossos serviços Rua General Câmara Rua General Câmara Rua General Câmara 1865 Cão Guçu Em frente à Funerária Santo Antônio Telefone DDD53-3252-3597 Loja Mundo Mágico Pensou em fazer festa? Nos procure Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita Temos aluguéis como kit, peg e monte Ou decorações completas Venha nos visitar Na Rua General Osório 715 Centro Telefone DDD53-999-574061 Lojas Estrela Identificação